E aí galera, beleza? Fibas aqui, bom galera, mais um vídeo aqui em realidade virtual, o jogo de hoje é Arizona Sunshine, um jogo de zumbis de sobrevivência, então vamos lá tentar sobreviver e matar o máximo de zumbis, vamos! Beleza galera, eu tô aqui no modo de horda, ou seja, sou eu contra alguns, algumas hordas de zumbis, e bom, vamos dar uma checada geral, eita, tem uma corda aqui em mim, uma checada geral, a gente pega aqui uma bolinha, Ô louco, essa lata, essa lata é forte rapaz, tá beleza, eu tenho que atirar ali pra começar, e vai começar em 5, uai, eu tava com a bolinha na mão? Beleza, vai começar em 5 segundos, se eu faz um, eita pra eu lá, tá, vai! Beleza, tem zumbi em todos os lados, beleza? Ô louco! Bate aqui, bate aqui, vai pra lá, vai pra lá! Beleza, ótimo, caraca, eu esqueci como é que fazia, eu pensei que era só bater aqui, tá, e aí? A minha nariz tá coçando, beleza, caraca, acabou, acabou os pentes, acabou, acabou, acabou a bala, tá, beleza, Beleza, não! Vai pra lá, vai pra lá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, beleza, sai daqui, meu Deus, minha mão bugou, beleza, ótimo, ali, mais bala, ok, Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, 40 balas Eu tenho uma granadinha também, minha nariz já não precisa ainda Foi Caraca, é muito difícil mirar aqui, ó Agora tá bem, agora tá bem E... Ali, ali é mais fácil Foi Tá, só tem aquele zumbi? Tudo bem, vem Pronto Olha só Perfeito Eita Tá, beleza, eu posso puxar o pino por aqui Perfeito Puxa o pino E ataca ali É, eu tenho que atacar um pouco mais forte da próxima vez, sabe, Felipe? Sabe, mas não só, sabe Eu ataquei meio fraco Vou recomeçar, recomeçar Eu quero começar, sabe, com duas armas aí Aí é legal Vai, vamos lá, vamos lá Vamos começar Vamos começar Já pega Tá, eu só posso dar TP nesse local aqui Então, ó Começa por ali Eu só posso ficar em... Ok Ai, caraca, que susto Caraca Que susto, minha gente Caraca Sério Nossa Foi Beleza Nossa, gente Ainda tô... Tô passando mal aqui Beleza Ok Volta pra cá Esqueci, tem que... Colocar na arma E ainda tem mais uma... Tem uma granadita aqui Ali, ó Foi, foi Agora foi boa Agora foi boa Agora foi uma boa tacada Alguém atrás? Nada atrás Tudo bem Foi É tipo os zumbis do Call of Duty, sabe? Beleza Tá Ok Aquele ele tinha uma... Caraca Pronto Pronto, pronto, pronto Volta pra cá Que aqui é a central Da onde a gente vai pegar tudo Ok Ê Tem um lugar com vários zumbis Juntinhos Acho que eu vou tocar pra cá Ó Sai, 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 sai Tá Zumbis próximos Esse aqui é o mais próximo Ô, louco Ô, louco Ô, louco O bicho não morre, não O bicho tá mais imortal que o zumbi do... Do Resident Evil 7 Ok Ok, vem, moleque Ó Você me achou imortal Morreu, né? Finalmente Tem bala no chão Mas essa bala não serve de nada Ok 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 Beleza Ok Beleza Fácil, fácil Essa foi... Essa foi mais fácil Wave 5 de 5 Beleza Dropou Opa, gostei E agora? Agora eu tenho duas, moleque Agora eu tenho duas Sou Rick agora, pô Beleza Vou nem olhar direito Aqui, ó Nossa Aqui o cara é demais Aqui o cara é o Rick, pô Opa, tudo bem? Opa Tudo bem aí, amigão? Tudo bem? Agora você, amiga Quem é o próximo? Quem é o próximo aqui? É você, amiga Aqui, ó Beleza Vai começar a próxima agora Agora que o bicho vai ficar pesado Agora Tá, tudo bem Ninguém pode correr Caraca 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 Opa Não Não Foi o bichinho do chão que me matou Filha da mãe Eu vou mais um Eu adorei esse modo É muito louco Esse começa Muito doido Ah, a galera Sobrevive até a 346 Meu Deus Chega com uma bazuca, né Só pode Beleza, galera Já tô aqui na Wave 5 Caraca Tá começando a ficar tenso Ai, caraca Já tô tenso Já tô tenso Tô tenso Beleza Controlei Tá, a gente tá com 80 de vida Aqui Beleza Ok A mão dela caiu aqui Tá Ok Tudo bem Vamos lá Vamos continuar Vamos continuar Aqui tá onde a gente parou Nossa É muito Os bichos vêm correndo Dá Dá maior medo Tá Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Beleza Ok Tudo bem Filha da mãe O sol acerta ali Beleza Você morre Você morre Você morre Ô, louco Tá Beleza Ok Tem cartucho no chão Beleza Beleza Aqui Eu quero essa daqui Essa daqui Que vai ser Louco Beleza Ah, caraca Beleza É muito tenso, gente É muito complicado Dá medo Beleza Ser moça Tchau Beleza É bom a gente deixar sempre tipo um ou outro vivo Porque aí dá pra, sabe Dá pra se organizar direitinho Beleza Beleza Foi Tá complicado já Opa 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 Calma, calma, calma Sai daqui Sai daqui Sai daqui Não É muito difícil É muito difícil Mas gente Eu vou ser o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like E até o próximo vídeo Eu espero que eu esteja olhando pro PC Não E até o próximo vídeo Fui